boa tarde tudo bem meu nome é felipe hoje nós estamos aqui no sítio vamos fazer um bolo de cenoura se você gostar do vídeo deixa o like subscreva não esqueça de ativar as notificações compartilhe o internet e Amazon muito obrigado vamos começar você vai precisar de cenoura 3 ovos fermento óleo açúcar 3 de farinha de trigo certo e aí a gente vai untar essa forma e vai botar no fogão além aqui ó já tá quente já ele tá 200 graus mas eu deixo ele mais distante da porta não esqueça subscreva ative as notificações e vamos fazer esse bolo aí é bem rápido vai ser bem rápido e aí ah 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.